Eizuki Ironaka. Ironaka entrou na Universidade de Kyoto em 1949. Depois de completar seus estudos de graduação na Universidade de Kyoto, ele recebeu seu Ph.D. em 1960 pela Harvard University sob a direção de Oscar Zariski. Ironaka ocupou cargos de professor na Brandese University de 1960 a 1963, na Columbia University em 1964 e na Kyoto University de 1975 a 1988. 4. Ele foi professor de matemática na Harvard University de 1968 até se tornar emérito em 1992 e foi presidente da Yamaguchi Universidade de 1996 a 2002. Pesquisa. Em 1964, Ironaka provou que singularidades de variedades algébricas admitem resoluções em característica zero. Isso significa que qualquer variedade algébrica pode ser substituída por, mais precisamente é birracionalmente equivalente a, uma variedade semelhante que não possui singularidades. Ele também apresentou o exemplo de Ironaka mostrando que uma deformação de variedades Kaller não precisa ser Kaller. Em 2017, ele postou em sua página pessoal um manuscrito que afirma provar a existência de uma resolução de singularidades em característica positiva.